Existem muitos pacientes que querem deixar o hábito de fumar pra lá. Normalmente esse hábito começou como uma brincadeira. Uma brincadeira entre os amigos, só que ele sempre falava não tem problema, eu consigo parar de fumar quando eu quiser, porque isso aqui não é um vício. Mas quando ele tentou parar pela primeira vez, ele percebeu que não era bem assim, o cigarro tava estabelecido totalmente no corpo dele e ele não conseguiu parar de fumar mais. E aí procurando algum médico, o paciente acaba descobrindo que existe um remédio que pode ajudar ele um pouco a tentar parar de fumar. E esse remédio é a bupropiona. Eu vou tentar conversar com vocês um pouquinho sobre a bupropiona. Lembrando que eu quero ensinar pra vocês o que o remédio faz no corpo e eu não estou indicando a automedicação. Lembrem que os remédios têm efeitos colaterais e caso você não precise dele ou você tome uma dose exagerada, existem complicações severas desse medicamento no corpo. Então se você quiser começar a tomar esse remédio, consulte primeiro o seu médico pra ver com ele a possibilidade de começar a utilizar esse medicamento. Se você se interessa em aprender um pouquinho sobre a bupropiona, fica até o final do vídeo, eu te convido. Meu nome é Christian Murato, eu sou médico e você tá vendo mais um vídeo aqui do meu canal. Antes da gente continuar, eu te convido, convido de sempre, né? Se inscreve no meu canal, deixa o seu curtir que é muito importante, ativa o sininho de notificações, clicando ali embaixo no sininho você sempre vai receber alguma notificação no seu celular avisando de vídeo novo. Nós postamos vários vídeos aqui todos os meses e toda semana. Deixa o seu comentário ali embaixo dizendo de onde você tá assistindo esse vídeo e não se esquece de compartilhar. Tem um botãozinho compartilhar ali embaixo, clicando nele você consegue mandar esse vídeo pra qualquer pessoa, em qualquer rede social, inclusive lá no WhatsApp. Bom pessoal, a bupropiona é um medicamento que ele é utilizado pra pessoa parar de fumar. Ele tem outras indicações como, por exemplo, a depressão. Porque ele realmente, se a gente for estudar ele, ele é um antidepressivo. Existe um tipo de antidepressivos, né? Um grupo de antidepressivos, que a gente chama de antidepressivos atípicos. São chamados dessa forma porque cada um deles trabalha de forma diferente. Por isso eles são atípicos. E por isso a bupropiona faz parte desse grupo. Só que apesar disso, ela não é um medicamento de primeira escolha pra tratar a depressão. Então se você é um paciente que sofre de depressão e tem sintomas de depressão, provavelmente o seu médico vai te rezeitar algum outro medicamento que é mais indicado pra uso um pouquinho mais prolongado de depressão. Porque a bupropiona, o ideal é que o paciente tome ela por ali um período de duas semanas e depois ele já pare de tomar o medicamento. Porque ela já vai tá fazendo o efeito que a gente deseja, que é parar de fumar. A gente só escolhe a bupropiona como um mecanismo antidepressivo no paciente que tem depressão e quer parar de fumar ao mesmo tempo. Então, o paciente que tá nesse quadro, a bupropiona acaba sendo o melhor medicamento possível. Se você quer saber o que ela faz no nosso cérebro, basicamente ela consegue aumentar o tempo de vida de dois neurotransmissores. Essas substânciazinhas ali que atuam no nosso cérebro, trabalhando em várias funções. Um deles é a noradrenalina, que é um familiar. É um primo da adrenalina, que te deixa mais atento. E o outro é a dopamina, uma substância que te ajuda em algumas funcõezinhas ali de tranquilidade, paz momentânea, né? E isso também vai ajudar a pessoa a não precisar fumar pra sentir prazer. Então a bupropiona, ela é útil nesse efeito. Você não precisa mais fumar pra sentir aquele prazer, aquela tranquilidade do cigarro, né? Que o cigarro acaba causando. Então, o medicamento acaba sendo útil por esse efeito. É importante falar pra vocês que se você já tá tomando algum remédio, você tem que ter cuidado com a bupropiona. E aí bate a tecla, sempre fala pro seu médico de algum remédio que você já tá tomando. É óbvio que ele vai te perguntar se você já toma algum remédio. Mas caso isso não aconteça, né? Por uma exceção ali, informa. Doutor, eu já tomo esse remédio, não tem problema? Porque se você tá tomando algum tipo de sedativo, né? Medicamento ali pra dormir, ou tá parando de usar aos poucos esses medicamentos, a bupropiona pode combar esse efeito e ter um efeito muito forte no seu corpo. Assim também acontece com a pessoa que tá querendo parar de tomar álcool. Então, cuidado com a bupropiona. Ela pode ter um efeito muito forte, causando uma síndrome de abstinência em você. Então, não tome ela se você tá nesse estado. Se a pessoa que vai tomar bupropiona tá fazendo tratamento pra psicose, né? Ou seja, tá tomando algum tipo de antipsicótico, como a clorpromazina, que é um tipo de antipsicótico, também a interação de bupropiona com esse antipsicótico não é indicada. Porque o efeito do antipsicótico vai ficar muito forte na pessoa, e isso desencadeia alguns tremores. A pessoa vai começar a ter umas tremedeirinhas assim na mão, parecendo o Parkinson, né? Chamado Parkinson secundário. Mas calma, se aconteceu isso com você, você só precisa parar de tomar esses remédios que os tremores vão sumir. Não é que você desenvolveu Parkinson pra sempre, tá? Se você tava tomando clorpromazina e tomou bupropiona, sem indicação médica, pode acontecer isso, mas é só parar com a bupropiona e continuar com a sua clorpromazina que isso vai acabar. E uma coisa que eu quero que vocês entendam aqui é o seguinte, pessoal. Nós acabamos de falar que a bupropiona consegue aumentar a liberação de noradrenalina aqui no nosso cérebro, né? A noradrenalina, ela é parte de um sistema chamado sistema simpático no nosso corpo, que é um sistema nervoso, é uma parte de nervos ali do nosso organismo. E esse sistema, ele controla várias funçõezinhas do nosso corpo, só que já que você tá tomando remédio, que tá aumentando muito a função dele, isso acaba sendo muito poderoso. E aí você para de produzir saliva, a sua boca fica seca, você pode ter palpitação, então sentir que seu coração tá batendo muito forte, você pode ter constipação, ou seja, não conseguir defecar direito, você pode ficar com a visão um pouquinho embaçada em alguns momentos assim, porque a sua pupila fica dilatando muito várias horas, isso dá fotofobia, ou seja, você não conseguiria olhar pra luz, como eu vejo agora a minha luz que tá me iluminando. Então existem efeitos colaterais que podem aparecer. É por isso que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo, quando você vê um medicamento na internet, você não tem que achar que ele é a solução de todos os seus problemas, correr pra farmácia e comprar se você sabe um lugar que vende sem receita. Não faça isso. Primeiro, converse com seu médico, veja a probabilidade dele poder te receitar esse medicamento, se você não tem nenhuma contraindicação, então comece a fazer uso segundo a indicação do seu médico, nunca por conta própria. Eu sempre bato nessa tecla, automedicação não é algo que você deve fazer. Se vocês gostaram desse vídeo, bem curtinho, falando um pouquinho sobre medicamento, deixa esse comentário ali embaixo. Se você gostaria que eu falasse sobre outro tipo de medicamento aqui no canal, é só deixar o seu comentário ali embaixo, me dizendo de que medicamento você gostaria de ouvir um pouquinho mais. Não se esquece de curtir esse vídeo, porque sem o seu like, esse tipo de conteúdo não é possível. Curte aí e deixa o seu comentário embaixo. Se esse vídeo tiver 1.500 likes na primeira semana, eu vou trazer mais vídeos sobre assuntos de medicamentos aqui pra vocês. Eu vou ficando por aqui, e eu deixo recomendado dois vídeos aqui no canal. Um vídeo onde eu comentei sobre oito coisas que podem estar afetando o seu intestino, esse trânsito intestinal. E outro vídeo onde eu comentei sobre a insônia, algumas dicas pra você melhorar e dormir melhor. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela atenção, não se esqueçam que conhecimento é poder. Tchau, tchau.